Bom dia, gente. Vou gravar um pouco da minha rotina aqui na manhã pra vocês. São oito e meia da manhã agora, né? Eu tomei banho, lavei meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês. Meu cabelo tá caindo tanto. Vou mostrar a quantidade de cabelo que caiu agora, quando eu lavei. Olha aí. Olha só. Como tá caindo meu cabelo. Aí sabe o que é que eu tô fazendo? Eu tô botando vinagre de maçã dentro do xampu e lavando o cabelo. Porque eu acredito que como eu passo muito creme no cabelo, tá com caspa. Que eu noto que durante o dia coça muito meu cabelo. Então com certeza é caspa que tá causando essa queda, né? Então a dica é vinagre de maçã dentro do xampu pra lavar. Dá uma aliviada tão grande que vocês não fazem ideia. Alivia demais. Muito mesmo. E vai fazer com que diminuir a queda, né? Então essa é a dica pra vocês, tá? Meu povo. E eu vou me preparar. Vou sair. E aos pouquinhos eu mostro um pouco do meu dia pra vocês, ok? Eu vou limpar a minha pele. Quer dizer, já tá limpa porque eu tomei banho, né? Eu vou só passar o lencinho úmido pra tirar o excesso. O excesso sempre fica. Deu alguma sujeirinha, né? Aí eu vou passar a mensagem aqui. Vou passar também a água micelar e o hidratante no rosto. Eu sempre faço esse ritual antes de ele sair, né? Com a água micelar. Porque a água micelar serve como tônico também. Normalmente eu compro o tônico, mas o meu tônico acabou. Aí eu uso a minha água micelar, que faz o mesmo efeito. Pronto, agora eu vou colocar a minha lente e depois eu vou passar os cremes. E volto aqui. Coloquei a minha lente de contato, porque vocês sabem que eu sou cegueta, né? O creme aqui. Aí eu uso um Ciero, tá? Da Larouche. Não, esse é da Dermolab. Da Larouche Possei acabou. Então eu tô usando esse aqui, da Dermolab. Que é um Ciero. Aí eu passo ele antes do creme. Higratante. Esse Ciero eu posso usar dia e noite. Antes de dormir eu passo ele também. Aqui tá frio, aqui na Suíça, né? Na época do inverno. Mas sabia que época, que no frio, resseca tanto a pele. Ajeitou o telefone aqui. O inverno resseca demais. Antes eu vou passar um pouco do ácido hialurônico 100% natural que eu uso também. Com algumas lutinhas. Com algumas lutinhas. Antes do hidratante. Eu espalho bem, massageio, pra penetrar bem na pele, né? Aí depois eu venho com o Redmic da Larocha Possei, a base de vitamina C e passo que ele tem hidratante e protetor solar também e previne as ruguinhas, né? E essa é a minha rotina da manhã aqui com você, meu povo. Tô precisando fazer a minha sobrancelha. Vou marcar com a menina depois pra fazer e aí eu mostro pra vocês também aqui. No momento eu tô fazendo de cera minha sobrancelha. Pronto, passei o creme. Deixa eu pegar agora a máscara. Pessoal, a máscarazinha nos olhos pra sair. Tô usando a Kiko. Faz tempo que eu não gravo um vídeo de maquiagem, depois eu vou gravar um vídeo de maquiagem. Faz tempo que eu não gravo, porque eu não tô saindo muito nesse período, mas aí eu vou gravar um vídeo de maquiagem pra deixar aqui no canal. Faz tempo que eu não gravo. Pronto. Deu uma borradinha, mas já resolvi o problema. Ok, agora eu vou passar um batomzinho e pronta pra sair. E essa é a minha rotina da manhã. Depois eu vou gravar a rotina da noite, porque a noite tem uns produtos especiais que eu uso no rosto. Aí eu mostro aqui a vocês também. Bom, vou me vestir. Pronto, já me vesti. Vou passar um perfumezinho pra sair. Eu vou usar esse aqui. Marca Jacobs, que eu gosto muito dele. Decadence. Só um pouquinho. Sai cheirosinha, né, avô? Que ninguém merece. Não tem um perfumzinho básico pra passar. Pronto, eu tô pronta. Vou sair. Esse é o vídeo de hoje. Rotina da manhã. A minha rotina da manhã é essa. E não esqueça de dar o joinha nesse vídeo. Se inscrever aqui no canal, ok? Compartilhem esse vídeo também, pra ajudar a crescer o canal. Aí depois eu vou gravar a rotina da noite, do meu dia. Vocês querem? Escreve aí nos comentários. Que aí eu vou fazendo mais desse tipo de vídeo pra vocês. Deixa aqui nos comentários pra eu saber que tipo de vídeos vocês estão gostando. E que tipo de vídeo vocês querem que eu grave aqui no canal pra vocês. Tá bom? Dê sugestões, né? Ok, beijão. E até o próximo vídeo pra vocês. Yo, eu vou fazer o vídeo pra vocês. Eu vou fazer o vídeo pra vocês. E eu vou fazer o vídeo pra vocês.